E aí amigos do canal, balanceamento e equalização de baterias, quase todo mundo erra, mas a partir de agora você que assistiu essa aula aqui do canal não vai errar mais. Se inscreva aí no canal, taca o like aí para fortalecer nosso canal e vamos lá para essas informações aqui muito importantes, off-grid, coração aí do off-grid, baterias. Se você não entender a diferença de balanceamento de baterias e equalização de baterias, você não pode entender vários processos químicos que ocorrem ou configurações que são feitas que danificam o banco de bateria precocemente. Também quero alertar que em todos os vídeos do nosso canal tem aí na descrição uma lista completa com todos os materiais que a gente usa aqui no canal para montar off-grid, todos os inversores, controlador de carga, disjuntores, lista completa. É só dar uma conferida aí. Vamos lá. Quando a gente fala em balanceamento de nossas baterias, a gente tem que entender que estamos falando de baterias que estão associadas aí em série ou bancos que estão associados também em série e paralelo, não só paralelo. Se for 100% paralelo, nós vamos falar de outra coisa. Mas bancos onde tem baterias em paralelo e esse banco em paralelo está em série com outro banco em paralelo, aí sim a gente fala em balanceamento. Por quê? Porque a gente tem aqui um exemplo. Nós temos aqui essa associação em série de duas baterias de 12V para dar um banco de 24V. E aí quando a gente faz a carga, liga nosso controlador de carga aqui. Vem lá o controlador de carga e a gente coloca aqui 24V na entrada dessas baterias que estão em série em 24V. O que é que ocorre geralmente quando a gente faz isso e tem uma bateria aí em um pouquinho estado diferente da outra bateria? Geralmente uma absorve mais corrente do que a outra. E aí no momento tanto de carga quanto pós-carga, ela geralmente fica uma bateria com a tensão um pouco maior do que a outra. Às vezes uma está dando 13.8, a outra já está em 14.4, antes de fazer a carga completa. Às vezes uma está em 14.4, a outra ainda está em 14.1. E aí chama o desbalanceamento, porque uma está com a tensão diferente. Estamos aplicando 24V entre o terminal da bateria 1 e o terminal final da bateria 2, 24V. Porém, pelas características da bateria, essa distribuição de corrente não está ocorrendo de forma igualitária. Pelas próprias condições da bateria, que não são iguais, são parecidas, e ainda pelo estado, que uma pode estar mais fraca do que a outra. Mesmo elas novas, pela característica da fabricação de lotes diferentes, pode ocorrer o desbalanceamento pelo estado de construção da própria bateria. E aí, uma vai estar sempre com um pouquinho de tensão, ocasionando o desbalanceamento entre as baterias. Que geralmente é, eu não posso dizer que é corrigido, viu pessoal? Mas é atenuado. O que é atenuar? Atenuar é diminuir pelos famosos, aí sim, balanceadores de bateria. E uns chamam também de equalizadores, outros chamam de balanceadores. E esse aparelhinho é utilizado para essa função, para balancear o banco que está sofrendo aí um desbalanceamento de tensão entre elas. Agora, quando a gente fala em equalização de baterias, o que é que a gente fala? Olha lá. Nós não estamos falando da associação de insere de baterias, não. A gente está falando de um processo que a própria bateria sofre, porque a gente tem que saber que uma bateria dessa, de 12 volts, que a tensão nominal dela é 12.6 volts, ela é formada por 6 cavidades, 6 reservatórios. E cada reservatório desse, com a plaquinha ali de chumbo final, tem várias, mas tem 6 divisões. Cada divisão dessa é responsável por uma tensão de 2.1 volts, isso internamente na bateria. E aí a soma dessas 6 cavidades, cada uma cheia de ácido com suas respectivas plaquinhas, elas estão lá dentro e inserem, aí ela vai formar o total de 12.6 volts. E aí, quando é que a gente vai precisar fazer a equalização? Quando uma bateria está perdendo desempenho, significa que uma dessas cavidades aqui, desses reservatórios, um está com 2.1 volts, mas às vezes tem um que caiu bruscamente, um está com 1.8, 1.6, não está igual aos outros que estão com 2.1. E aí, a gente vai precisar, lembra do equalizador que a gente mexia aí no som? Que a gente tinha aí as faixas de frequência, que se colocasse tudo no meio aqui, frequência de graves, de agudos, a gente chamava, vamos equalizar o som, deixar tudo igualzinho aqui, ou cada um numa frequência diferente. Justamente aqui, é parecido com isso aqui, vamos equalizar a bateria. Nesse caso, a gente, quanto mais igual a gente deixar todos os reservatórios dentro da bateria, melhor. E aí, como é que a gente faz isso? A aula não é para ensinar. A gente vai aplicar uma tensão aqui, durante um determinado tempo, que vai forçar que esse reservatório que está com uma tensão menor dentro da bateria, ele se equalize, ele fique igual aos outros, recuperando aí um pouco da capacidade de armazenamento, de contenção de corrente dessa bateria. Mas é importante mostrar para vocês que existe uma diferença entre balanceamento e equalização. Aí o pessoal, ah, mas dentro, não há uma ligação de seré, pessoal, mas a equalização nós vamos fazer um procedimento entre uma bateria só, um procedimento interno nela. E no balanceamento, a gente apenas vai atenuar os efeitos entre uma e outra bateria. Essa é a diferença que eu precisava explicar para vocês. Beleza? Ficou claro? Vai ter muito mais aulas sobre o tema. Aqui é só a introdução para que você comece a entender sobre bateria no off-grid, e aí tenha uma economia e não deixe suas baterias morrerem precocemente. Valeu!